Vão a Páquia e Uniteira 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 Seu, nós estamos tentando na temporada de Seu, agora pensei mesmo a minha bichita senhora, senhora, não, Merugia, e Merugia vai contá-nos todas as coisas que estão em tema com o Seu e Kiko Alemã, é da razão para o Seu. Como vai, Merugia? Muito bom. Bom, dãnqui. Eu vou te dar agora. Geraldin. Geraldin, ok. Geraldin, quando vai? Bom, dãnqui. E Merugia, Seu está em um lugar para o Bova Vista, chegando, não sei, 30 anos tem um período agora aqui, e tem algumas coisas que eu tenho que guardar, trechar, trahar, para o Seu. Então aqui, segundo momento, é a Rite Address. Sim, esta é a Rite Address. Nós é a área aqui de Grupo Erencia Cultural. Nós estamos dedicando completamente a Láunce Lotharém. Nós temos esse tema aqui. Nós queremos ganhar um prêmio maiú. Ok. Nós estamos dedicando a Rite Address. Então nós estamos dedicando a Rite Address. Oh, wow. Ok. E Merugia, se trata de um uniforme? Sim. E ideias? Como você criou essas ideias? Eu também estamos dedicando a Rite Address. Eu vou colocar papel, eu me emprego. Eu tenho um sistema de trácona. Um, três hospedores. Ok. Então nós estamos dedicando a Rite Address. Então é um sistema de trabalho muito fácil. Então, quanto há em Merugia que tem um negócio e um campo de trabalho? E um campo de trabalho aqui? E há um campo de trabalho aqui há 27 anos. Wow, 27 anos. Uau! Mas Merugia, tem alguma coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter 27 anos. Eu tenho que ter contas. Sim, eu tenho que ter contas. Eu tenho que ter contas. Bom, quando eu tenho que começar? Com Merugia? Com as ideias para começar a trabalhar em um passeio? Bom, as ideias eram sempre espontâne. Quando eu tenho que ter contas, quando eu tenho que ter contas, eu tenho que ter contas de minhas irmãs. Então sempre eu quero que eu tenho que ter contas. Porque eu fico, não, não quero te fazer contas. Eu quero fazer contas. Eu vou fazer uma ideia de ensalagem. Eu vou colocar papel. Eu vou buscar o colorido, se for branco. Eu vou colocar algo em preto. Eu vou pegar o papel de pintura, O verde e o rosto é um pouco de ouro. Então é brilhante, nós vamos buscar lá em Lança Luterae. Nós nos facilitamos. Então, eu coloquei lenço de mão, e a mão de mão de mão de mão. Me ligou só na mão. Mas, por exemplo, não. A mão de mão é multicolores. Sim, sim. Mas com a mão de mão, eu posso mostrar uma descrição. Ah, ok. Eu peguei um pouco de mão de mão. Nós fizemos uma prenda preciosa junto com a sombra e cargamos brilhantes de cabeça. O motivo para festejar é que nós ganhamos um prêmio maior. Nós fomos festejar com ganancias. Nós estamos muito contentos. Nós fomos festejar com a minha roupa, 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 a minha roupa e a minha roupa. Nós estamos muito feliz. Nós estamos muito feliz. Nós estamos com o seu pé. O dia do domingo, nós estamos com a gala, a faca e a cintura. Nós estamos com o chão. Nós estamos completamente em branco, com a coluna de diamante. Ok. Agora, a coluna, a coluna é toda a minha roupa? Sim. Toda a coluna. Nós temos que diferenciar. Sim. Mas aqui nós estamos com o branco para paz. Então, a coluna é verde com a fucsia. Sim. Sim. E a coluna é verde com a fucsia. E a coluna é verde com a fucsia. Sim. E a coluna é um fucsia e outras. 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 Outras, mas roça e pipa. Sim. Outras. Outras. Outras, mas roça. Outras, mas roça. Outras, mas roça. A gente tem que fazer isso, é muito legal. Para a gente, uma grupo que você pode fazer um grande futebol, é fantástico. Sim, a parte de dançar-se. A parte de grupo de Seul, com uma grupo de folclórico, que você pode fazer um grande futebol. É legal, é legal. A gente tem que ver com a dançar-se. Sim, é legal. Ok, ok. Mas você pode fazer uma das sete, você pode fazer um grupo em Seul ou não? Sim, eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Eu amo isso. Música 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 algo novo, algo que a gente pensa, não, isso aqui é verdade, não é assim. Então, a parte de 13, algo novo, eu vou te ensinar a outra gente também, que tem mais coisas, que eu vou vir aqui, para eu exercer, então, eu tenho um trend de fiesta cultural. Sim. Na temporada de Seúmes, tem um schedule que a gente não vai ver o grupo de baile? Em maioria da gente não vai ver o grupo. Por isso, a gente não vai ver, a gente não vai ver. Uma casta de livro. Então, aqui eu apresento a gente e aqui, a gente não vai ver, eu sempre vou te ensinar a gente. Então você é a melhoracidade? Eu acho que sim. Então, você é o melhor que eu tenho aqui. Sim, sim. Não, desculpe, então você é o melhor que eu tenho aqui. Eu amo isso. Ele parece bonito. Esse é o nosso ozele. Esse é o lenço e o mara. Nós usamos para a venida da reina. Também o grupo de folclore, cabalha, está para a gestão cultural. Ok. Eu estou orgulhosa de ter dinheiro em minha cabeça aqui. Super. Você tem alguma coisa que eu quero trazer para fora? Na televisão. Então, você tem alguma coisa que eu quero trazer aqui? Bom, esse aqui é o nosso traje de aqui. Nós temos o tipo Rosalte para nós. Mas, 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 mas. Ok. Então, desde o começo até o final, a música vai vir. Ok. Então, a música vai vir. A música vai vir. A música vai vir. Isso é algo mais incrível. Se você gostou da cultura. Sim. É tudo sobre a cultura. Sim. Tudo sobre a cultura. Uma pergunta mais. De onde é o holandês? De vez em quando? Eu não sei. Você não sei? Mas, eu não sei. Mas, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas, agora eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você parece um parte da cultura, certo? Sim. Claro. Então, nós, nós estudamos o holandês, espanyol, papeamento. Tudo sobre a cultura. Mas nós temos que dizer que não vai ter, não vai ter. Sim, sim. Então nós estamos orgulhosos de que nós vamos ter. Segura, segura. Mas, a Marugia, há um pão para a Marugia? Se tem alguém que se achassem de Marugia? Um pão para a Marugia. Isso, não é? Mas como você acha Marugia? Mas como você acha Marugia? Um... Eu acho que é isso mesmo. A maioria traje de folclore para reina, miste, que vai representar corso, seguro, né? Muita coisa, né? Que me lembrou que é famosa. Sim, mas... Sim, muito famosa, o que você diz. Mas traje nacional. Nacional, oh, super, super. Não está perto de mim, adorando assim. É muito bom. Sim, porque a gente tem um lenço que ganha na Saint-Martin. Ah, ok. E um lenço blau-verde, né? Ok. Sim. E traje completo. E sete partes de lenço, ela ganha traje nacional. A maioria via. A maioria via, sim. Você vê, você é o melhor. Ok, Merugia, tem algo mais que você quer mencionar? O que eu quero mencionar? Hum... Muita abel. Muita hopi abri. Para ideias culturales. Para traje. A maioria dos anos 1896boricais... 8669-599... E aí eu ajude meu. Porque eu entrei noveis, de Minuten, Est Testament,ûtulho, refleto... Eu gostaria de fazer isso. Ok. O que você está fazendo isso? Sim. Você está fazendo isso. Eu nunca, nunca me mando. Mas eu quero que você tenha me prometido. Então, eu estou olhando para nós. Só olhe para nós. Ok, ótimo. Para nós nos passar, eu acho. Boa gente. Também está a minha prometida que me... Querido, não? O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Então, você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? 8-6-8-0-5-9-9. Anytime. O que você está fazendo isso? 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 A CIDADE NO BRASIL